Eu quero que vocês venham ter o discernimento para compreender a vontade de Deus para a sua própria vida. Ó Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Todo santo dia eu preciso de orientação, eu preciso da tua direção. Para a minha vida, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Como é que eu posso estar enquadrado dentro da tua vontade? Então me dá a direção. Esse é o pão nosso de cada dia que nós precisamos. Porque nós somos servos. E o servo não faz outra coisa se não pensar em agradar o seu Senhor. Nós temos que levar uma palavra de fé, não a fé simplesmente conquistadora. Mas a fé que venha se permanecer. A fé que venha saber perder. Porque a gente não tem fé só para ganhar, a gente tem que ter fé para perder também. Fé para ganhar, fé para perder. Fé, por exemplo, para você conquistar uma determinada bênção, mas fé também para sustentar-se quando você perde um ente querido, quando você tem que dar a outra face, tem que andar mais uma milha, quando você tem que perdoar. Enfim, você tem que ter fé para qualquer situação. Do contrário, a sua fé será aleijada, frágil, debilitada. Então Deus nos dá a fé para tudo. Não é só para conquistar, para vencer, mas tem que ter fé para perder também. Fé para perder, bispo? É, fé para perder. Jesus teve fé para perder. Perdeu a vida por nós. Deu a vida por nós. Não foi? Ele teve que ter fé para suportar o momento de angústia que ele passou lá no jardim do Gethsemane. Ele teve que ter fé para aquilo. Então nós também temos que ter fé para suportar os momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Quando falam em fé, pensam assim, não, eu vou, eu vou viver a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Israel, a fé de Davi, a fé de Gideão. Mas Abraão teve que ter fé para perder. Ele para poder ganhar, primeiro ele teve que perder. Ele teve que ter fé para perder. Perder o quê? A terra que ele estava. Abraão teve que ter fé para largar a terra que estava. É ou não é? Teve que ter fé para deixar tudo para trás, para obedecer a palavra de Deus. Então nós temos, para que a gente tenha fé para alcançar a plenitude de Deus, o Espírito Santo, nós temos que ter fé para perder a nossa vontade, fazer a nossa vontade. Então fé para ganhar, fé para perder, digamos assim. Use a sua inteligência. São pequenas tribulações. Nós todos passamos por pequenas tribulações. Por maiores que elas sejam, são pequenas tribulações. A grande tribulação vai vir depois que Jesus vier nos buscar no arrebatamento. Aí vem, sim, a grande tribulação. Aí essa vai ter que... Só quem realmente for perseverante vai conseguir. Vai conseguir se salvar. Então, quando a gente fala em fé, a gente tem que entender que as pessoas precisam ter esse discernimento. Há fé para ganhar e há fé para perder. Primeiro tem que ter fé para perder. Perder a própria vida. Perder para deixar de fazer a sua vontade. Perder para fazer a vontade de Deus. Foi o que fez Abraão. Abraão teve que levar o filho lá no monte. Caminhou três dias com o filho que ele iria perder para sacrificar o pai. Ele iria perder o filho. Ele não sabia que lá em cima Deus ia falar, não, não, não faça nada ao teu filho. Até então, ele estava certo que iria matar o seu filho, sacrificar o seu filho. Então, ele teve que ter fé para perder. E é por isso que Abraão veio se tornar o nosso pai na fé. Ele foi pai na fé. Ele é o pai na fé por conta disso. Porque ele aprendeu a fé de ganhar, mas primeiro aprendeu a fé de perder. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem fé para perder. Primeiro você tem que perder para depois você poder ganhar. Você, para semear numa terra, você tem que ter fé para perder. Quer dizer, você vai perder aquela semente, vai dar para a terra. Aquela semente que você poderia usar para si próprio, você lançou na terra. Você perdeu. Você teve fé para perder porque você sabia que a semente ia se multiplicar e ia te dar muito mais. Então, fé para perder, fé para ganhar. Ora, então você tem que ter esse discernimento. A fé que você vai usar. Domingo, agora, nós vamos ter a festa das primícias. É o dia de festas. É fé da conquista. Então, os dizimistas, os fiéis dizimistas, têm fé de que vão conquistar, vão tomar posse das suas promessas de Deus. Por conta de ser fiel a Deus. Ele é fiel a Deus, então ele tem fé. Quem tem fé para perder, vai ter fé para ganhar. Quem tem fé para agradar a Deus e desagradar a si próprio, vai ter fé para ser agradado por Deus. É ou não é? Então, Abraão tornou-se pai na fé porque ele sabia tanto usar a fé para ganhar como também para perder. E quando o pastor ou o membro, uma pessoa de Deus, tem fé para ganhar, mas não tem fé para perder, não tem essa consciência de que tem que perder, então ela fica frustrada quando não ganha. Ela fica decepcionada consigo mesma. E aí, vem o diabo e joga uma casca de banana para a pessoa escorregar. Vêm as tentações, vêm as dúvidas, vêm os medos, vêm as ansiedades que o diabo alimenta. O diabo trabalha com a dúvida. E se a pessoa só vive na fé de ganhar, então ela não vai saber que aquele momento era para perder. Era fé para perder, é fé para plantar, é fé para semear, é fé que necessita de perseverança, de continuidade. Não, eu sei que agora eu estou perdendo, mas amanhã eu vou ganhar, a terra vai me devolver multiplicado porque eu estou perdendo pela causa do meu Senhor Jesus. Bem, na segunda-feira, a fé é outra, a fé é para prosperidade. Então você tem que estar vestido da fé de conquista. Mas se você não trata da fé que conquista para a fé que perde, se a pessoa não tiver aquela fé que também tem que perder, que obviamente vai perder, então ela vai crescer com a perna só. Ela pode ganhar a fé para conquistar, ser estimulada a tomar posse de coisas grandes, maravilhosas, mas se ela não for advertida, se ela não for avisada previamente de que ela vai ter que perder também, é então, se ela perder a fé enorme que ela vai se desmoronar, porque ela não sabia que a fé se usa também para perder. Essa é a realidade, isso é um fato. São as tribulações. No domingo a gente fala de tribulação. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim, olha só, Capítulo 5, versículo 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, já conquistou uma bênção, fui justificado, fui perdoado, estou limpo com Deus, não devo nada a ninguém, eu estou justificado, todos os meus pecados já foram pagos, eu estou justo diante de Deus, aleluia, é a fé que teve, que deu a você, essa condição espiritual de você estar de pé, não, graças a Deus, a minha consciência está limpa, porque pela fé que Deus me deu, eu fui justificado, estou justo diante de Deus, então, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, pelo qual, quer dizer, através de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, a fé a esta graça, quer dizer, por meio da fé, você tem acesso ao Pai, por meio da fé, a palavra de Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, você tem acesso ao Pai, e você tem, então, a paz, nós temos a paz, então, ele diz assim, pelo qual, também, também, temos entrada pela fé, a esta graça, quer dizer, a própria entrada, presença na entrada do Pai, na presença do Pai, na qual, estamos, firmes, e gloriamos, e nos gloriamos, nos gloriamos, na esperança, da glória de Deus, quer dizer, nos gloriamos, na esperança, da glória de Deus, um dia, podemos estar, diante da glória de Deus, quer dizer, nós, mantemos, uma fé, de um dia, estarmos, na presença de Deus, é a graça de Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós temos, essa convicção, amém, quer dizer, o primeiro, o segundo, versículo, falam de fé, o que? de perda, ou de conquista? Conquista, mas, no versículo, 3, diz assim, e não, somente, isto, mas, também, nos gloriamos, o que? Nas tribulações, quer dizer, a fé, de perda, de problemas, de dificuldade, enfrentarmos, as situações difíceis, também, nos gloriamos, quer dizer, nos gloriamos, pela fé, de entrada, na presença, de Deus, temos a consciência, limpa, perdoados, justificados, aleluia, mas, também, nos gloriamos, quando, temos, as tribulações, quer dizer, a fé, de perda, pelas tribulações, que, que todos, nós, temos, ou não, todos, nós, enfrentamos, problemas, todos, nós, temos, situações, difíceis, todos, nós, ninguém, aqui, penso, eu, está, perfeito, está, navegando, com, o vento, é, bom, as águas, tranquilas, todos, nós, temos, os nossos dias, de água, tranquila, não é? Mas, também, tem, os dias, de tempestade, quem, está, no mar, tem, que, estar, atento, para, tudo, tanto, para, o, momento, de paz, de vento, tranquilo, som, bem, sereno, águas, mansas, e, tranquilas, mas, também, tem, o, momento, de, tempestade, então, ele, fala, aqui, não, somente, nos, gloriemos, na, na fé, que, nos, traz, o estado, de paz, de justiça, de justificação, mas, também, nos, gloriamos, nas, tribulações, sabendo, que, tribulação, olha só, a, tribulação, é, que, nos, traz, paciência, quer dizer, perseverança, que, nos, faz, perseverantes, que, nos, faz, perseverantes, pacientes, convictos, tranquilos, e, paciência, traz, o que, experiência, e, a, traz, o que, esperança, e, a, esperança, não, traz, confusão, quer dizer, veja, que, que, a, fé, de, conquista, que, traz, digamos, a, tribulação, que, traz, a, tribulação, são, os, problemas, que, nós, enfrentamos, aqui, no mundo, as, lutas, as, discórdias, nós, enfrentamos, discórdias, não, é, verdade? É ou não é? Pessoas, próximas, a, nós, que, discordam, da, nossa, fé, não é isso? Que, aborrecem, você, por, não, por, elas, não, entenderem, a, sua, fé, é ou não é? Tribulação, então, sabendo, que, tribulação, nos, traz, paciência, produz, paciência, eu, pergunto, é a fé, de, conquista, que, nos, paciência? É a fé, de, tribulação? Não, é a fé, de, conquista, que, nos, traz, experiência? Não, é a fé, de, conquista, que, nos, traz, esperança? Não, é a fé, de, tribulação, dos problemas, entender, entendeu o que eu estou falando? Tem o lado da fé, de, conquistas, maravilhosos, que você fica feliz da vida, você venceu os midianitas, amalequitas, e os povos do oriente, com trezentos homens apenas, você venceu, você é um vitorioso, mas, você tem, no povo, que está com você, aqueles problemas, aquelas situações difíceis, aqueles que estão frágeis na fé, fracos na fé, e você tem que suportar, você tem que aguentar, você tem que aprender, a conviver com aquela situação, isso é fé, que, digamos assim, em outras palavras, é uma fé de perda, mas, não é de perda, porque se ganha, porque, a tribulação, traz, o que? Paciência, paciência, traz, experiência, experiência, traz, esperança, então, quando, quando você é menino, você, só pensa em ganhar, quando você é criança, na fé, você só pensa em vencer, mas, conforme você vai amadurecendo, você sabe, que tem que perder também, você tem que aprender a perder, e isso, só com a experiência, porque, teoricamente, isso, contradiz a nossa fé, teoricamente, contradiz, aquilo que nós aprendemos, quando éramos crianças, é como Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança, e agia como criança, e a criança, não pensa em perder, pensa, se você não, não aprender a perder, você não vai aprender, a ganhar, ou não é, então, a gente vai, amadurecendo, na fé, à medida, que nós vamos encontrando dificuldade, são as dificuldades, tribulações, os problemas, que Deus permite, para que nós, venhamos, aprender, a ser, ou amadurecer, na fé, então, não pense, ah, eu, poxa, eu ganhei, eu conquistei, eu fui curado, eu fui abençoado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, graças a Deus, enquanto você está naquela fé, você, é imaturo, você fica feliz da vida, e você só pensa, que, que a vida da fé, é só conquistar, não, a vida da fé, tem horas de perda, para você aprender, 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 a viver, pela fé, Abraão, aprendeu, a viver, pela fé, quando, perdeu, Abraão, teve, deixou, uma experiência, para nós, Deus, provou Abraão, mostrou, que Abraão, seria o pai, na fé, porque, dele, veio a fé, consciente, inteligente, sábia, que tinha, que perder, para poder, alcançar, maiores, compreendem, do que eu estou falando, então, às vezes, você, tem, o seu casamento, você, casou de novo, você está, é um, está vivendo, uma vida nova, com uma outra pessoa, cada um, tem uma cabeça, por exemplo, não é, você tem uma fé, poxa, vou arrebentar, agora me casei, estou pronto, que der e vier, e aí, você está casado, com uma pessoa, que é mais débil, que não tem, a mesma fé, que você, que não tem, praticado a fé, da mesma forma, com você, como é que você vai, administrar, lidar, com uma pessoa, que tem uma fé, menor, que você, por exemplo, aí, vem os conflitos, aí, vem as lutas, vem os problemas, e aí, muitas das vezes, você, não tem paciência, com aquela criatura, que é, que tem uma fé, menor, digamos assim, e aí, você pensa, que não foi a vontade, de Deus, aí, vem aquele pensamento, do diabo, não foi a vontade, de Deus, você casou, com a pessoa errada, e aí, começa a dúvida, tomar conta, e às vezes, o casamento, é desfeito, por uma falta, de maturidade espiritual, você não aprendeu, a lidar, com a fé, que você tem, a fé, que você cresceu, desenvolveu, multiplicou, é uma fé, conquistadora, mas agora, você está perdendo, porque você dorme, com uma pessoa, que não tem a fé, que você achava, que tinha, aí, começa, e ela, por sua vez, no caso da mulher, se for a mulher, então, ela fica, pensando, meu Deus, e agora, o que eu faço? Estou perdendo, estou perdendo, meu casamento, estou perdendo, meu marido, vem aqueles conflitos, só que vocês, esquecem, que a fé, não é, para conquistar apenas, mas é, para perder também, é, é a fé, que você tem, que andar, mais uma milha, é a fé, que você, levou uma bofetada, da outra face, a fé, que você, não fez nada de errado, mas você vai pedir perdão, é, é fé de perda, mas é a fé de perda, para ganhar, porque você, ganha, o que? Experiência, maturidade, você aprende, a lidar, com a pessoa, que é mais frágil, mais fraca, você tem que entendê-la, e etc, você vai aprender, a conviver, com aquela criatura, entenderam? Sim ou não? Sim, senhor. Muito bacana, não é verdade? Sim, Quando se vai construir, uma casa, e não deixa de ser igual, Jesus falou, dos dois fundamentos, aquele que ouve, pratica a minha palavra, é semelhante, ao homem prudente, que edificou a casa, sobre, a rocha, você já edificou, a casa, numa rocha, você já viu, como é que se constrói, uma casa na rocha, primeiro, tem que se quebrar a rocha, tem que fazer buracos, na rocha, primeiro, tem que se fazer, valas, na rocha, para você poder, alicerçar, a sua casa, e para fazer isso, você vai ter que suar, vai ter que gemer, vai ter que lutar, porque não é fácil, você abrir buraco na rocha, é muito difícil, para abrir buraco na areia, é simples, até com a mão você faz, mas na rocha, você tem que arranjar, um aço, você tem que trabalhar, com coisas de aço, para quebrar, aquela pedra, para poder fazer o buraco, e não é um buraquinho, tem que ser um buraco, fundo, fundo, quanto mais forte, quanto maior é a casa, mais fundo tem que ser, os alicerces, não é isso? Então, naquele momento, você está perdendo, energia, você está ali, fazendo buraco, tatatatatata, você já viu aqueles camaradas, que estão ali, tatatatata, eles tremem todo, é ou não é? ali, estão perdendo energia, mas tem que aprender, também, depois que fica pronto, a casa, é edificada, E não cai nunca mais Ora, a mesma coisa É com respeito a fé Você perde aqui Hoje Para lá na frente você ganhar Isso se chama fé Com inteligência Fé é certeza Fé é certeza Você tem certeza Que está perdendo aqui hoje Está se humilhando, está trabalhando Mais, está dormindo menos Está comendo menos Mas você sabe Você tem convicção De que lá na frente você vai arrebentar Primeiro você tem que Ter fé para perder Para depois ter fé para conquistar Então Para isso A pessoa tem que ter o Espírito Santo Dez leprosos Foram curados Os dez tiveram fé para serem curados Os dez tiveram fé Para obedecer a palavra de Jesus Os dez Porém Apenas um Teve fé para ser salvo Os demais Não tiveram fé Para serem salvos Consequentemente se perderam A história deles A história deles Está registrada nos céus Onde estarão os nove Onde você pensa que os nove Estão hoje No céu Não Está no inferno Apenas um Apenas um voltou Apenas um voltou E Jesus disse A perda que você tiver A perda que você tiver Lá na frente será ganho A fé Te dá coragem Para você ganhar Te dá coragem Para você perder A fé A fé te dá experiência Para você lutar Para ganhar Mas te dá A experiência A certeza A coragem Para você perder Hoje Aqui E agora Mas amanhã Vai ganhar Lá na frente Entenderam? Está claro isso? Quem é Criança Imaturo Infantil Obviamente Só sabe Ganhar A criança Não sabe Perder A criança Não sabe Perder A criança Só sabe Ganhar E quando ela perde O que ela faz? Ela cai no chão Faz Birra Ela chora Ela faz Das tripas Coração É ou não é? Por quê? Porque perdeu Porque ela é criança Ela é imatura É normal isso Isso faz parte da vida Enquanto nós somos crianças A gente perde mesmo E a gente fica esbravejando E achando que Deus não é com a gente E acontece isso Onde estava Deus? Onde é que o Senhor estava? Quantas vezes você Você já ouviu pessoas falarem assim Poxa Eu sou fiel nos dízimos Nas ofertas E agora aconteceu esse desastre Eu perdi tudo E agora? E agora? Então onde está Deus? Ele não viu Que eu fui fiel? Não Ele viu que você foi fiel Mas ele está te testando também Ele trouxe Esse vendaval Deixou você perder tudo Para ver Para você aprender O tipo de fé Que você está tendo Porque ele já sabia Deus já sabia Deus já sabia Mas você não sabia Então você tem que saber Que tipo de fé Tem conduzido A sua própria vida Porque a fé Para ganhar É a mesma fé Para perder Amém pessoal? Está entendendo? Você tem Você tem Você sabe Da fé Para ganhar Mas a fé Para perder Não Você não sabe Só quando você perde Que você vai saber Então Como Deus falou Olha aí para Abraão O vosso pai Na fé Não foi isso? Olha aí para vosso pai Na fé E ele teve fé Para perder Porque depois Ele ia ganhar Ele sabia Que Deus Iria cumprir A promessa dele Porque a fé Como Um corpo Que precisa Das duas pernas Tem a perna direita E a esquerda Qual é a mais Qual é a mais forte Qual que chuta A mais forte A minha É a direita A esquerda Não posso contar Com ela Para jogar futebol A não ser para correr Mas para chutar Em gol A esquerda Nem com gol vazio Eu Sou capaz De errar Mas com a perna direita Eu vou conseguir Entendeu O que eu estou falando? Então a fé Tem esse lado O lado positivo E o lado Entre aspas Negativo Mas você precisa Você precisa perder Para aprender A ganhar Você precisa ter Fé para perder Tanto quanto Tem fé Para ganhar Porque se você Não tiver essa consciência Que dá equilíbrio A sua Estrutura espiritual A sua fé Você não vai chegar Onde você pensa Onde você quer chegar E o Espírito Santo Dá isso para a gente É bacana demais Agora 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 que você Depois você lê Direitinho Romanos capítulo 5 Versículo 1 Até Até o O 5 De 1 a 5 Agora Veja o que diz Aqui O apóstolo Paulo Em Efésios 1 E versículo A partir do versículo 12 Vamos ler Desde o 12 Ele diz assim Com o fim de sermos Para louvor Da sua glória Olha só O objetivo De Deus É que nós Sejamos louvor Da glória De Deus Aqui na terra O objetivo Do Senhor Jesus Nos seus servos É que Nós sejamos A glória Dele no mundo Assim como Ele chegou E orou ao Pai Pai Glorifica O teu filho Para que teu filho Te glorifique A ti Não foi isso? Pois é isso aí Pai Glorifica O teu filho Para que o filho Glorifique a ti Jesus Nos dá o Espírito Santo Para que nós Glorifiquemos A ele Na nossa vida Não na boca Não na No louvor Apenas Na adoração Ele diz assim Com o fim de sermos Para louvor Da sua glória Nós os que primeiro Esperamos em Cristo Em quem Quer dizer Através do Senhor Jesus Através do Senhor Jesus Também Vós Estais Depois que Ouvistes A palavra Da verdade Que é o Evangelho Da vossa salvação E tendo Nele Também Crido Fostes Selados Com O Espírito Santo Da promessa O Espírito Santo Da promessa Fomos selados Com o Espírito Santo Da promessa Para que? Fomos selados Para que? Eu pergunto a você Para que você foi selado? Para que? Para que? Não ouvi Para o louvor A glória De nosso Senhor Jesus Aqui na terra Através da sua vida Amém? Entende Entende o que eu estou falando? Nós fomos selados Com o Espírito Santo Para que nós Sirvamos Como a glória Do nosso Senhor Jesus Aqui na terra Lembra que Jesus Falou Você vai entender melhor Aquele que beber Da água Que eu lhe der Essa água Fará nele o que? Uma fonte Uma fonte fica jorrando O tempo todo Jesus quer que você Seja essa fonte Venha jorrar O tempo todo Sempre jorrando Sempre jorrando Vida As pessoas Têm que ver Jesus em você Não só Nas suas conquistas Mas também Nas suas perdas Na hora da luta Na hora de dificuldade Na hora Da aprovação Você perde Um ente querido Você perde Uma pessoa Que você ama Mas você está lá Firme e forte As pessoas vão olhar Parece que ele é insensível Parece que ele não tem sentimento Parece que ele não tem coração Os incrédulos fazem isso Mas você não Você está ali firme e forte É porque O meu Senhor O meu coração Não está no meu ente querido O meu coração está no Senhor Jesus Ele é a primícia É a primícia da minha vida Ele é o primeiro Na minha vida Eu sou a glória dele Nesse mundo As pessoas têm que me ver Dessa forma Quer eu esteja ganhando Ou perdendo Ele é glorificado Na minha vida Na minha conquista As pessoas vão dizer Poxa Ele é um abençoado Do Senhor Mas nas minhas perdas Eles vão dizer assim Os incrédulos vão dizer Poxa Mesmo Na luta Ele continua fiel Amém Lembra daquela palavra Foi de Ajeu Abacuque Se eu não me engano Ainda que A figueira Não dê fruto Ainda que o curral Esteja vazio Ainda que isso Ainda que aquilo Ainda que eu tenha Perdas E perdas E perdas Eu honrarei O nome do meu Senhor Isso se chama fé Porque glorificar a Deus Quando você está ganhando É fácil É mole Mas glorificar a Deus Quando você tem que Colocar o filho No altar E sacrificar Aí a coisa pega É ou não é? Então Deus é glorificado Tanto na fé Que conquista Quanto na fé Que Que perde também Nisso Deus é glorificado Ora Veja só Ele diz aqui Foste selados Com o Espírito Santo Da promessa Versículo 14 O qual O qual Quer dizer O Espírito Santo É o penhor Da nossa Herança É o penhor Da nossa herança Para a redenção Da possessão Adquirida Para a louvor Da sua glória Amém O que que isso Significa? Quando você Recebe o Espírito Santo Você recebe A garantia Do Senhor Jesus Que você É herdeiro dele Você está rindo? Eu também Essa é a riqueza Que Deus nos deu Essa riqueza Está aqui dentro Essa riqueza Tem que estar Dentro de você Não interessa Se você tem Muito Se você tem Pouco Ou se você Não tem nada Mas você tem Algo Que é mais Glorioso Mais poderoso Mais rico Do que qualquer Riqueza Ou glória Que esse mundo Possa dar Você tem A certeza A convicção De que Tem a garantia Que é penhor Penhor quer dizer Garantia Você tem A garantia A garantia Diz aqui A garantia Da sua Herança A garantia Da sua herança Qual é a herança? É o que Deus Nos garante Na eternidade A garantia Da sua salvação A garantia A herança De viver A eternidade Diante do Altíssimo Jesus disse Para as pessoas Entenderem melhor Para as crianças Entenderem melhor Eu vou preparar Alugar para vocês Eu vou fazer Uma casa bonita Para vocês Então Os 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 que creem Os que creem De maneira infantil Diz Ah Eu vou ter Uma casa linda Um palácio Lá no céu Aqui é barraco Não tem problema Aqui eu vivo Assim 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 Assado Mas Jesus foi preparar Uma casa Para mim Pensa que era Casa mesmo Com as mansões Desse mundo Não tem nada a ver É a casa É a eternidade É a eternidade É o templo A morada Do Altíssimo Essa é a certeza Que nós carregamos Esse é o penhor Que nós Trazemos dentro de nós Que é o Espírito Santo Você já imaginou O Espírito de Deus O Espírito Da criação O Espírito Criador De todas as coisas O Espírito Que só usa a palavra Mais nada Está dentro de você Para falar Através da sua boca E o que falar Acontecer Olha só Que glória Neste mundo Quando você Fala Ensina Profetiza A palavra de Deus Então o que Que acontece Vem a existência As coisas Que não existem Como o trabalho Da igreja universal O que Qual foi o fundamento Da igreja universal Nós vendemos Banana Ou vendemos Alguma coisa Para construir a igreja Nós fizemos Negócios Econômicos Para termos A igreja Não Nós trabalhamos Apenas com a Assim como Deus Falou Haja a luz E aconteceu A luz Aconteceu também A igreja universal Do reino de Deus Haja a luz E a luz Se acendeu Através de nós E a luz Se espalha Pelo mundo inteiro Porque A luz É o Espírito Santo Dentro de nós Quando nós Profetizamos Então Acontece A luz Acontece A vida Acontece A salvação Acontece A descida Do Espírito Santo Acontece Vida nova Novas Todas Eis que faço Novas Todas as coisas Acontece Novas Vidas Amém Isso acontece Através dos seus Lábios Quando você vê Pessoas Que vêm Caídas Prostadas Como um dia Você chegou na igreja Nós chegamos na igreja Assim Caídos Prostados Desanimados Perdidos Mas Ouvimos o que A palavra A palavra Da boca De um homem Não foi Ou de uma mulher Ou de alguém Qualquer Mas a palavra Que tinha espírito Caiu dentro De nossos corações Caiu dentro De nós Como uma bomba E através Dessa palavra Veio acontecer Uma vida nova A igreja Começou assim A igreja Segue assim E a igreja Seguirá assim Até A volta De nosso Senhor Jesus Cristo Enfrentamos Problemas Sim Tivemos Perdas Muitas Perdas Muitas Perdas Tivemos E continuamos Tendo Perdas Mas nós Temos fé Para perder Também Mas a gente Tem tanto 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 A nossa Fé Ganhou Tanto 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 Que uma Perda Ou outra Não vai Fazer Diferença Não faz Diferença Nenhuma Se você Tem Um trilhão E perde Um milhão O que é Um milhão? Nada Entendeu O que eu estou Falando? Então Nós temos Fé Para ganhar Nós temos Fé Para perder E a perda Que nós Temos Não vai Nos desanimar Pelo contrário Vai nos Ensinar A viver A viver A viver De conquistar Você tem Que ter Fé Para ganhar Mas também Tem que ter Fé Para perder Quando você Estiver Quando você Estiver Perdendo Estiver Acontecendo Uma pandemia Por exemplo Você não vai Desanimar Não Alguma coisa Tem que acontecer Ó Deus O que o senhor Quer que eu faça Porque essa pandemia Não veio para me Desgraçar Não veio para me Destruir Não veio para fazer Me perder A minha salvação Não Essa pandemia É para me Aprender Como lidar Com os problemas Para que eu venha Amadurecer Na fé Para que eu venha Ser adulto Na fé Para que eu Esteja na maturidade Do próprio Senhor Jesus Cristo Amém Entenda isso Você ter Essa Qualidade De fé Que só O Espírito Santo Pode lhe dar Quando você Encontra uma Pessoa Que vem Chorando Lamentando Reclamando Gemendo Essa Pessoa Você diz Assim Ela é como Uma criança Ela não Sabe Perder Ela não Tem o Espírito Santo Ela só Sabe Ganhar Se ela Ganha Ela está Feliz da vida Mas se ela Perdeu Está perdendo Olha como Ela está Caída Prostada Fragilizada Quebrada É ou não É Você vê Essa pessoa Não tem O Espírito Santo Não tem O Espírito Santo Porque ela Ela não sabe Lidar com a perda Ela só sabe Lidar com O que ganha E você tem Que ensinar Para as pessoas Na segunda Feira Que eles Que eles tem Que aprender A lidar Com as perdas Também Amém Pessoal Que os ganhos Desse mundo Os ganhos Desse mundo Por maiores Que sejam Ainda assim Não podem garantir Que você não vai ter Perda Você pode ganhar O que você tiver O dinheiro Desse mundo Pode garantir O seu futuro Pode garantir Pode te dar Segurança De um futuro Melhor Pode dar Não Nada pode te dar Segurança Entendeu O que eu estou falando Em outras palavras Resumindo tudo isso Priorize Priorize Essa convicção Que está dentro de você Priorize Esse Penhor Quer dizer Essa garantia Que você carrega Dentro de você Essa é a fé A garantia Da sua salvação A garantia Não é o seu marido Não é a sua esposa Não é a sua posição Não é o seu dinheiro Não é a sua condição Mas A certeza Que você carrega Dentro de si É algo sublime É algo Extraordinário É algo Que poucos Tem nesse mundo E você é um dos poucos Que tem Olha só Que coisa maravilhosa É isso que O apóstolo Paulo Chama atenção E que Nós Temos que Priorizar Na segunda-feira Você fala Do ganho A fé Para ganhar Mas tem que falar Também da fé Da tribulação Que é perda Para você aprender Para você Se sustentar Na hora Da dificuldade Para você Saber Onde você Vai recorrer Para se Livrar Daquela situação Difícil Ou Permanecer Na fé Que você recebeu No penhor Na garantia Que você recebeu De Deus Ele diz O Espírito Santo Versículo 14 O Espírito Santo É o penhor Da nossa herança Eu tenho uma herança Você tem certeza Que tem herança? Você tem certeza Que vai receber Essa herança? Cedo ou tarde Você vai tomar posse Dessa herança? Você tem certeza? É o Espírito Santo Que dá essa certeza Agora eu estou me lembrando De aquela historinha Do sujeito Que estava Num deserto Perdido Desorientado Ele falou Meu Deus O que eu faço? Para onde eu vou? Eu queria Chegar à cidade Da felicidade Eu queria chegar Na nova Jerusalém Na minha terra prometida Então o anjo Lhe apareceu E falou assim Olha Toma essa cruz Toma essa cruz E Ande nessa direção Não se desvie Nem para a esquerda Nem para a direita Não desvie Os seus olhos Nem para a direita Nem para a esquerda Mantenha-se nessa retidão Nessa reta E aquela cruz pesada Ele pegou aquela cruz Colocou no ombro E foi andando Em linha reta Foi andando Em linha reta Essa cruz Simboliza O penhor de Deus Simboliza O Espírito Santo Simboliza Simboliza A garantia De você chegar Na terra prometida A sua terra prometida E ele foi andando E ele foi andando 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 Com o passar Dos dias Os ombros dele Estavam feridos Então o diabo Se apresentou E falou Perguntou para ele Mas por que você Carrega essa cruz Ele fala Não mas O anjo Disse que eu tinha Que carregar essa cruz E levá-la Para chegar A terra da felicidade A terra prometida E ele então O diabo disse Mas Você pode carregar A cruz Sem precisar Se machucar Basta você cortar O pé da cruz Os braços Vai ficar menor Ao invés de você Carregá-la Arrastando nos ombros Você vai Colocar lá Debaixo do braço E vai dar É tranquilo Não é mais fácil E ele falou É realmente É mais fácil Pegou a cruz Cortou Botou debaixo do braço Continuou Andando na mesma Linha reta Quando Ele viu Ao longe Uma Cidade Toda iluminada Como ouro Quando o sol bate Brilhando Ele se animou E andou Mais rápido Quando foi Se aproximando Da cidade Então havia Um abismo Um enorme abismo E muito Largo Ele olhou Para um lado Olhou para o outro Não viu Nenhuma ponte Então Ele ficou Perguntando O que eu faço Aí o anjo Apareceu para ele E falou assim Olha Cadê aquela cruz Que eu te dei Não, está aqui Não, eu não te dei Essa cruz Eu te dei Uma cruz maior Olha Se você tivesse Carregado a cruz Como eu falei Você poderia Colocar a cruz E fazer dela A ponte Para chegar na cidade Agora Eu não posso fazer nada Você cortou a cruz Não tem como Você chegar mais lá Quer dizer Ele não teve fé Para manter as feridas Que a cruz Fazia nos seus ombros Ele só tinha fé Para Chegar na cidade Prometida Chegou Mas não pôde Atravessar Porque não tinha como Fazer Entendeu O que eu estou falando Então Nós temos que ter Esse tipo De fé A fé Para o sacrifício Que nós falamos Tanto Você sabe disso O sacrifício Não é só Pegar a oferta E colocar no altar O sacrifício É você negar O seu eu O sacrifício É você dizer Não Para o diabo Que oferece Mundos e fundos Para você O sacrifício É você Negar Os seus desejos Suas cobiças E continuar Manter-se Naquela mesma fé Isso é sacrifício Não é só O oferta Você pode pegar Todo o dinheiro Que você recebe E colocar no altar Mas se você Mantiver Querendo Fazer a sua vontade Então não adiantou Nada Aquela oferta No altar Não adiantou Nada Não adiantou Absolutamente Nada Você teve fé Para dar o dinheiro Mas não teve fé Para Neutralizar A cobiça Ou a iniquidade O desejo De satisfazer Os seus desejos Vocês entenderam Pense Agora No seu trabalho Pense no seu trabalho Você chegou aqui Está Bem avançado Na sua conquista Mas o que Você já perdeu Por causa Dessa conquista Para chegar Até aqui O que você já perdeu O que nós perdemos Pensa bem Nós perdemos A nossa vida A nossa juventude É ou não é Eu perdi A minha juventude Toda pregando O evangelho Gastei Minha juventude Tenho gasto A minha juventude Porque ainda estou jovem É você pode rir Mas É porque você não sabe O que está dentro de mim Eu posso O meu corpo Pode estar Marretado Mas o meu Espírito Está Bem Avivado Porque o Espírito Santo Não envelhece O Espírito Santo Não cansa O Espírito Santo É Deus É eterno O eterno Está dentro de mim O meu corpo Está Cada dia Mais Desfinhando Mas O Espírito Está cada vez Mais forte Mais fortalecido Porque É Instruído Alimentado Pelo Espírito Santo É a minha garantia É o penhor É o penhor Que Jesus me deu Está aqui a minha garantia É o selo Você sabe o que é selo? O selo não é só selo Do correio não O selo Vinha da mão Do anel do rei O rei Colocava o selo Ali Na Naquela Naquela cera Botava o selo dele Na cera Derretida Pronto Estava lá selado Ninguém podia Violar Aquele selo Foi isso que Jesus Fez Conosco O selo Que está em você Não pode ser violado A não ser Que você mesmo Venha violar Esse selo Quebrar Esse selo Mas enquanto Você Mantiver A sua fé Firme No Senhor Jesus O selo Está lá Vai garantir A sua vitória Vai garantir A herança Que Deus Prometeu Aleluia Vai garantir A nossa herança Amém Pessoal Mas Não importa Com esse selo Nós vamos Enfrentar problemas Tribulações Lutas Dificuldades Às vezes Às vezes Enfermidades Às vezes Perda de entes Queridos Às vezes Nós vamos Enfrentar problemas Mas vamos Continuar No mesmo Espírito Porque O selo Do meu Senhor Está em nós Nós estamos Selados Selados Quer dizer O penhor De Deus A garantia De Deus Eu posso Falar Para Satanás Venha Com toda Sua força Porque eu estou Pronto Para te enfrentar E ele sabe disso Porque eu tenho O selo Do Espírito Santo A minha voz Ele vai se retirar A minha palavra Será profética E ele vai Se Sai fora Ele não vai Conseguir Me vencer Eu terei A resistência Do próprio Deus Dentro de mim Amém Jesus disse Se o grão De trigo Caindo na terra Não morrer Quer dizer Não perder Não vai Acontecer Nada Mas se morrer Vai dar Muito fruto Amém Vai multiplicar Você sabe Que a semente Primeiro tem que morrer Para depois ser plantada Se não morrer Você pode plantar Que não vai dar Nada Então assim Somos nós Antes De nós Ganharmos O Espírito Santo Nós tivemos Que perder A nossa vida Perdemos A nossa vida Pelo Senhor Jesus Então ele nos dá O selo Aqui ó A garantia Que você é meu E ninguém vai tocar Ninguém tasca Ninguém toca em você Porque você é meu Isso aí É para arrebentar